E aí, nação rubro preta? Vou fazer agora a análise do jogo Flamengo e Corinthians, mano. O Flamengo ganhou, é líder isolado. Mas antes, se inscreva no canal, deixa o seu like, ative a notificação, compartilha esse link, blá blá blá, e é isso aí, é nóis, mano. Agora vamos para a mesa tática mais tecnológica na internet brasileira. Vai! Roda! O Flamengo começou o jogo com o Diego Alves, rapaz. Rapaz, o Diego Alves. Pelo amor de Deus, rapaz. O Diego Alves estava aqui, pelo amor de Deus. O Rodinei estava aqui também, e estava aqui, cara, pelo amor... O Léo Duarte, cara, pelo amor de Deus. O Rodolfo, esse time aí. O René estava aqui, e estava aquele que é o brasileiro mais colombiano que eu já vi na minha vida, o Jonas. Aí na frente, rapaz. O Dieguinho, cara. Pelo amor de Deus, como o Dieguinho jogou bola. Rapaz, eu... Tava o Paquetá também, que jogou uma barbaridade. Ah, o Weitor Ribeiro, tava o Weitor Ribeiro, tava lá também. Tava o Vinícius Júnior, e na frente tava o Diego. Caraca, maluco. Jogou muita bola. Ih, o Vinícius Júnior, pô, tu tá teimoso em ver. Entra aqui, né? Quer jogar lá pra quê? É isso, essa foi a escalação do Flamengo. O destaque pra mim da partida foi o maravilhoso, o cheiroso, o lindo, o almão da porra. Diego, que eu nunca critiquei. Nunca critiquei, nunca falei um A do menino Diego. Joga uma barbaridade. Sempre teve meu apoio incondicional. Sempre. Nada como banho de pipoca pra tirar uma olhada, hein? As pessoas já entenderam, mas aquilo lá foi uma sessão de descarrego pra tirar uma olhada. Agora os caminhos se abriram, né? As portas estão abertas. E agora te trilha rumo ao infinito. E o Tite vai se arrepender profundamente de não ter levado o Dieguinho. E o René, claro. Porque o René é o nome desse time. Esse rapaz me dá um orgulho, rapaz. Eu vejo ele jogando, dá até vontade de chorar. Às vezes de raiva, mas dá. Agora é o momento de falar sobre o Dourado. Não. Eu vou mostrar como é que eu me comportei com o Dourado. No início da partida eu tava assim. Vai, Dourado. 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 Dourado é o campeão. Dez minutos depois eu estava assim. Ninguém vai mais assistir televisão lá em casa. Meu filho, minha mulher, ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Agora preciso falar também dessa zaca maravilhosa que o Flamengo tem. Léo Duarte e o Rodolfo. O Flamengo fazendo prevalecer a sua máxima. Crack o Flamengo faz em casa. Ou compra. Esses dois jogaram uma barbaridade, rapaz. E o Diego Alves? O Diego Alves é tão... O Diego Alves é tão sinistro. Tão sinistro. Tão sinistro. Que ele se machucou. E cinco minutos depois ele tava curado. O que me faz crer que ele é o Wolverine. É o Wolverine do Mengão. Ele se machucou e se curou rapidamente. Muitos falaram que era catimba. Ah, nossa, o Diego Alves é catimbeiro. Não, não é catimba. Aquilo lá... Foi... Não tem que dar satisfação pra ninguém. Jonas, não teve um flamenguista que não pensou. Ferrou. Ele tomou o cartão amarelo e vai tomar o vermelho. Mas não. Você mostrou que você está maduro. Você tá um jogador zaço. Você é um brasileiro com sonho que colombiano. Tá muito bem você andando com o coelhado. Parabéns. O René, rapaz. O René... Todo mundo diz que ele é feio. Mas não, René. Menino René. Beleza é subjetivo. E você tem uma beleza interior maravilhosa. E na ausência do Juan, é ele que tá jogando de terno. Que categoria, rapaz. E quando ele mata, bola um beijo e... O René é o nome do time. Viseu. Que eu sempre apoiei. Nunca critiquei. Nunca falei um A desse rapaz. Se tem algum vídeo eu falando do Viseu, é montagem. Que química tem o Viseu com o Rodolfo em campo? É impressionante. Decisivo. Matador. Crack o Flamengo faz em casa. E depois vende. Pra comprar o Dourado. Agora também preciso falar daquele que eu nunca, nunca falei mal. Nunca fiz uma postagem no Twitter falando dele. Sempre teve meu apoio condicional. Sempre. A torcida que pega no pé. Torcida chata. Torcida correteira. Que é o técnico barbecue. Que agora não é mais barbecue. Agora é barbiola. O que você tá querendo da vida, rapaz? Tá querendo me iludir? Ha! Tá achando que é fácil assim me iludir? Pois é. É fácil. Barbiola não teve um flamenguista que pensou quando você colocou o Viseu em campo. Olha o que o Barbieri vai fazer. Vai colocar o Viseu. Logo depois, gol do Viseu. Você se sentiu, né? Você se sentiu, né, barbiola? Você ficou assim, ó. Deu certo. Viu? Eu sabia o que tava fazendo. Deu certo. E eu também. Eu sempre falei. Sempre falei. Deixa o rapaz trabalhar. Deixa o rapaz. Deixa o menino barbiola trabalhar. Porque técnico bom, o Flamengo... É... Efetiva. De estagiário pra técnico. Essa é a verdade. Agora que vem o Flu. Que vem o Paraná. E que vem o Cruzeiro. Ha! Cruzeiro. Agora nós vamos com o goleiro, hein, filhão? Agora vai ficar ruim pro teu lado, hein? Vai? Vai nessa. Muito obrigado. Segue o líder. E um abraço.